A gente está aqui no cruzamento da lameda Joaquim de Lima com a lameda do Ribeirão Preto. Como vocês podem ver, está tudo perditado aqui, porque parece que essa veste, aquele caminhão ali, vai fazer uma perfuração no solo, e aí furou um cano de gás. Ficou mais de meia hora aí vazando gás, até que fecharam. É impressionante como na maior cidade do Brasil, não são capazes de furar no lugar certo. Possivelmente não tem um mapeamento de onde tem cano de gás, onde não tem. Não tem um mapeamento de gás, onde tem cano de gás, onde tem cano de gás. Não tem um mapeamento de gás, onde tem cano de gás, onde tem cano de gás. Não tem um mapeamento de gás, onde tem cano de gás, onde tem cano de gás, onde tem cano de gás. Não tem um mapeamento 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 de gás. Obrigado.